Fala pessoal, hoje eu vou estar mostrando para vocês aqui, gente, umas mudas de manga que eu comprei lá com o seu Juraí da Green Commerce o site dele aqui, www.geplantas.com.br é o site de vendas deles lá isso aqui são 4 mudas de manga de semente pé franco para fazer enxerto vou começar a abrir aqui, gente, as caixas muda grande, essa muda de manga estão mudas enormes deixa eu separar daqui vou tirar o recibo tem muito bem embalado aqui, pessoal, dá um certo trabalho para tirar isso aqui tá, uma e outra 1 gram ou mais? e outra, pessoal e outra, pessoal vou tentar tirar elas aqui, gente, sem vou pegar a caixa vou pegar a caixa e tirar essa outra, que tem bem embora vamos vamos mais uma três e a última e aí, galera, ó os quatro muda mudou na boa tronquinho bem grosso tomara que seja compatível com os ponteiros aqui aqui estão os ponteiros de uma manga que ele mandou para mim uma manga rara e aí eu vou por enquanto eu vou deixar embaladinho assim que eu não vou não vou estar enxertando a gorda daqui uns dias eu vou fazer o enxerto valeu, pessoal curtam o vídeo compartilhem se inscrevam no canal quem ainda não for inscrito